Tem pessoas com a camiseta do Brasil indo lá pra Paulista Tem pessoas voltando da Paulista com um balãozinho vermelho e vestida de vermelho Ó, tem mais aqui Provavelmente pode ser do PT, não sei Nesse exato momento passou um helicóptero aqui perto da Paulista Eu moro a mais ou menos umas três quadras da Avenida Paulista Porque provavelmente tá cobrindo, fazendo a cobertura do manifestação pró-Bolsonaro A passeata pró-Bolsonaro No sábado ontem rolou uma grande passeata contra Bolsonaro Com aquela hashtag do ele não Como vocês podem ver as fotos, tava lotado de gente E nesse exato momento na Avenida Paulista também tá lotado de gente Apoiando o Bolsonaro Bom, tem gente que provavelmente tá indo embora por causa da passeata pró-Bolsonaro Que tá acontecendo na Paulista E tem gente que provavelmente tá indo pra Paulista pra passeata pró-Bolsonaro Tem gente que tá simplesmente aqui no apartamento que nem eu olhando da janela Porque não sabe o que fazer, simplesmente isso Não sabe pra qual lado ir, se vai pro lado esquerdo, se vai pro lado direito, se fica no meio E onde que fica E provavelmente são jovens como eu que não sabem qual direção tomar, aonde seguir E qual rumo que o país vai tomar com uma decisão Porque sim, eu acho que um voto, o meu voto, por exemplo, pode mudar sim o jogo Pode mudar o país Eu vejo que tem muitas pessoas, cara, que tão sendo influenciadas Seja por hashtag de ele não, ou seja por artistas que tão se pronunciando pró ou contra Bolsonaro Que eu acho que é o maior nome que tá na boca do povo do momento Olha só, mais pessoas descendo aqui a avenida gritando frases de fascista e coisas desse tipo Olha o helicóptero ali sobrevoando a avenida Paulista Que tá acontecendo nesse exato momento a passeata pró-Bolsonaro E aqui, como vocês podem ver, uma gritaria na rua O que acontece, galera? Ontem eu fui numa festa que a galera falava, perguntava antes de eu entrar na festa Eles perguntaram, todo mundo ficou perguntando Os próprios atendentes da festa, o próprio pessoal que tava recepcionando na festa Perguntava se eu era contra ou se eu era pró-Bolsonaro Perguntavam se eu ia votar no Bolsonaro E aí falavam a seguinte frase, ah, ainda bem, então pode entrar na festa E isso foi um dos fatos mais curiosos que eu já vivenciei na minha vida Porque se tem uma coisa que eu não gosto e que eu realmente sou neutro É política, é relacionado à política Tô fazendo esse vídeo realmente porque não tenho uma posição relacionada à política Eu sei que, beleza, PT, robô, tudo mais Bolsonaro pode ser machista e afetar a área artística Que eu também trabalho na área artística, lógico Até quando falam em política eu faço, cara, eu odeio política Não conversa comigo sobre política Eu não gosto disso, posicionar sobre isso porque eu não tenho uma opinião política Eu não estudo sobre isso Eu simplesmente avalio e vejo os candidatos na época de eleição Eu não vejo... E vejo as notícias correrem na mídia de tudo que acontece De roubos que já aconteceram do PT E de coisas machistas que Bolsonaro já fez ou já falou Mas eu cheguei a uma conclusão que hoje E eu tô sendo influenciado tanto por coisas de mídia Que saem na mídia em relação aos candidatos E tanto por pessoas, por, vamos dizer assim, influências Ou figuras públicas que publicam suas opiniões políticas Em quem que eles vão votar E eu acho que isso é muito, cara, é muito bizarro Porque eu falei pra um amigo que... Que... Brincando, eu ainda não sei qual que vai ser o meu voto Eu acho que eu nem preciso expor isso aqui pra vocês Que não é o âmbito desse vídeo Mas eu falei pra um amigo brincando Cara, eu acho que eu vou votar no Bolsonaro, hein Porque eu sabia que ele era artista E eu sei que a classe dos artistas também Eu sou artista E eu sei que essa classe pode ser prejudicada com o Bolsonaro No comando E ele, não, não acredito que você vai fazer isso, cara Não, 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 pode ser Não, não, tá louco Eu falei, não, meu, tô brincando Não vou votar, não Não sei em quem que eu vou votar ainda Não sei ainda o que que eu vou fazer E talvez eu até vote nulo Porque eu realmente não sei o que que é pior É eu participar de uma pessoa que rouba Ou eu participar de um cara que pode ser que estrague o país Então, ou participar de outros candidatos que são neutros Ou que não fazem muito pelo país E o país continuar do jeito que tá E as eleições estão chegando E a gente tem que votar A gente tem que seguir pra um lado E eu realmente chego hoje E eu falo que eu não sei Que eu não sei Eu acho que tudo que a gente faz tem uma consequência Seja a gente votar ou qualquer coisa na vida Eu acho que tem uma consequência Eu sei que Bolsonaro vai ser uma mudança drástica pro país Vai voltar aquela coisa de ditadura militar E eu não sei se isso era uma coisa boa Na época dos nossos pais Que eles eram muito reprimidos E não podiam fazer muita coisa Eu realmente não sei se isso seria uma coisa boa ou não Porque a gente tá vivendo um mundo totalmente diferente E as vezes eu acho muito chato Essa questão de feminismo, de machismo De, sabe, de que tudo é muito exagerado hoje em dia no mundo E essa coisa de hashtag, de ele não De que todos tem que compartilhar a mesma opinião E eu realmente, cara, eu acho que se Bolsonaro ganhar Uma guerra civil pode acontecer no Brasil Escuta isso que eu tô falando Então, Chuba, qual que é o objetivo desse vídeo? Se você não gosta de política Se você não tá se posicionando de maneira nenhuma O objetivo desse vídeo é falar pra vocês Que também, tão que nem eu Não tem uma opinião política Correta ou definida ainda Que não sejam influenciados Por coisas que vocês veem na mídia Ou por artistas que vocês seguem Que votam em tal candidato Então não sejam influenciados Vão pelo lado que vocês acham que é o correto Que é o pensamento de vocês Que vai de acordo com o pensamento de vocês Que é exatamente o que eu vou fazer Então durante essa semana agora eu vou estudar Pra ver realmente qual que é o âmbito E quais são as propostas dos candidatos E eita, olha só Galera, tá que tá, viu? Mano, como pode política mover tanta coisa, né? Mover o mundo, assim Também foi tanta coisa Tanta porcaria que o país já sofreu Por causa de política Por causa de PT no comando Que o nosso país podia ser um país muito melhor, cara Com o dinheiro que tem Com a fabricação de petróleo que tem É triste, é realmente triste Porque eu sei que não sou só eu que tô nessa situação Eu sei que não sou só eu que sou jovem E que não tenho uma opinião política Justamente pelo país estar dividido E eu não quero fazer parte das pessoas que seguem Que seguem e que vão atrás das outras Só por uma modinha Que é o que realmente tá acontecendo em tudo que é área No Brasil Eu acho que as pessoas tão seguindo E sendo influenciadas por moda, velho Por outras pessoas muito fácil Eu ainda não sei se eu vou votar nulo Se eu vou votar... O que que eu vou fazer ainda com o meu voto Mas eu sei que por ser uma pessoa Que não é... Nunca foi ligada à política Que não é de direita nem de esquerda Não vai tomar decisões precipitadas em relação a voto Então vou estudar um pouco mais Saber o que que tá acontecendo no nosso país E pra onde que esses candidatos podem levar o nosso país Que a gente quer mudança Isso é certo E o país já não vem mudando há muitos anos Inclusive vem só decaindo E eu acho que é isso Esse é o âmbito desse vídeo Também não se sintam pressionados em falar suas opiniões políticas Porque ninguém é obrigado a nada Que nem aconteceu com a Anitta Que ela tava com o público LGBT Que ela foi meio que pressionada A se manifestar sobre a hashtag E muitos artistas estão se manifestando também E muitos estão se manifestando contra essa hashtag E estão sendo julgados Estão sendo esculachados nas redes sociais Por causa de ser a favor de um candidato ou não ser Pessoas que seguem um padrão Que seguem uma atrás da outra E vivem por um âmbito político E até matam, esfaqueiam outras pessoas por causa disso São as pessoas que devem ser julgadas por isso E essa é a minha opinião política Obrigado 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 Obrigado